Abra o Excel Clique sobre uma célula Digite igual a na célula Digite o primeiro número Digite asterisco após o primeiro número Digite o segundo número Pressione a tecla Enter Abra um arquivo do Excel Clique sobre uma célula Digite igual a na célula Digite o nome da outra célula Digite asterisco depois do nome da primeira célula Digite o nome de uma célula diferente Pressione a tecla Enter Abra um arquivo do Excel Clique sobre uma célula Digite igual a produto Na célula Digite o nome da primeira célula Digite o nome da outra 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 célula Digite e pressione a tecla Enter Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo Digite o nomeだ Digite o nome da outra célula Digite o nome da outra célula Digite a terceira 種